Fala galerinha, o Pitoco já ficou por ali. Galera, poxa, esse véio parece que é, que é, ele parece não, ele é um cachorro, véi. Vê que ideia safada do véio fazer aqui, meu irmão. Tu acha que a família vai deixar, tu acha que vai dar certo isso aqui na rua, tu acha que... Meu irmão, esse véio é louco, pô. Tava, tava aqui um coroa ontem de tarde, eu acho que era amigo dele, tal de Ureia, é pedreiro. O pedreiro ruim da porra, véi. Ele não tem Instagram, tem porra nenhuma, não. Meu irmão, tava aqui medindo e o véio falando com ele, eu queria ter filmado. Então, o que é que vai acontecer? Vou chegar lá no véio com essa história, o Serginho vai ligar pra ele, barrando, né, que não pode acontecer isso aí. Diga aí, o véio não pensa nos netos, não, pô. Meu irmão, tem final de semana aqui, que tem pra mais de 20 pirraia aqui, pô. Cheio de pirraia brincando por aqui. E o véio vai fazer um lugar de metança aqui. Eita, véio, cachorro. Olha, vou dizer a você. O véio é aquele véio antigo, que não é Nutella, não. Tem muita gente hoje Nutella, que os pensamentos assim, enche de coisa. O véio não, o véio é raiz, porra. O véio é raiz. Bora-se embora, que eu fico sem acreditar. Cuida. Vamos lá, vamos lá, família. E aí, vovô. E aí, mané. Bom dia. Bom dia, mané. Olha, eu boto nesse rebote, mas só vê coisa. Aí, o que é bom é isso aí. O meu desenho, sabe, mané? O senhor, vovô, vou ser sério ao senhor. O senhor, vovô, não é pra estar vendo notícia ruim do mundo, não. É, pra você não, pra você não. É, vê aí, é isso mesmo. Aí, aí anima a pessoa, entendeu? Olha, não tem nenhum desenho que fala mal, que é só assim, coisinha boa. É, agora eu vi, eu vi aí, tava assistindo. Botei, botei, às vezes eu boto pra assistir uma coisinha. Aí, um prefeito lá do sertão e faquearam o prefeito. Isso é notícia pra tu ver, porra? Não, é, a boalha. Não, mané, mané, eu gosto de coisa boa. E agora que vem coisa boa, viu, mané? Deixa eu perguntar um negócio ao senhor. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Deixa eu perguntar um negócio ao senhor. O que é que o Ureia tava fazendo aí de tarde com o senhor ali? O pedreiro? Sim, o Ureia. Aqui vem o pedreiro ruim da porra, vó. Não, o Ureia. Barateiro, barateiro, barateiro. O Ureia, o Ureia, o Ureia, o senhor sabia que ele fez o muro da escola e derrubaram? Ah, derrubaram. Ah, de besteira. Meio menino, estamos chutando bola no corpo. Mas, vovô... Vamos chutar bola na parede e derrubou. As bolas do menino derrubou o muro. Mas vai chutando. Muitos meninos chutaram e derrubaram. Agora ele aqui não vai ter bola nenhuma, não. Sim, aí ele tava... Ô, vovô, tira isso da cabeça, vovô. A diária, a diária de Ureia é R$ 70,00. Dois outros perderam a 100 conto, R$ 120,00. Tu economiza com Ureia e isso aí depois cai em cima das negas. Cai nada mesmo. Mané, mané, não cai nada. Não cai nada. É mandar ela arrochar o nó direitinho, sem bater muito nas coisas, sem dar muito chute nas paredes. Tu vai fazer reboco nesses quartos, vovô? Ou vai ser só de ruro? Precisa não. Precisa, precisa não. Não precisa negócio de reboco, essas coisas. Vai ser assim feito esse muro aqui? É, 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 é. Entendeu, sim? Mas não precisa não. Não precisa negócio de coisa não. Ô, vovô, deixa eu falar um negócio com o senhor. Não, olha só. O senhor sabe que eu lhe tenho como pai. E o senhor sabe que eu tô com o senhor aqui há mais de 10 anos. Obrigado. E eu acho, vou ser sério ao senhor, eu não concordo com o senhor fazer um cabaré onde só... Os meninos jogam a bola aí, vovô. Final de semana tem pra mais de 20 netinhos seus. E é o que me falta com os meninos? Com os meninos? E os meninos que é que meus netos não sabem o que é isso não? Os que não sabem de hoje, mas sabem amanhã. Os lugarzinhos dele jogam a bola, brincar, rodar pião. Não, os meninos tem a quadra ali. Bota os meninos pra ir pra quadra, chega ali na quadra e eles passam pra brincar nas quadras. Aqui é mais minhão ainda, porque ele não vai... Aqui de vez em quando os meninos estão brincando aqui, jogam a bola no terreiro de outro menino, de outra pessoa. Aí ele reclama, coisa está. E ali vão brincar longe. Sim, aí o senhor estava falando o que com o ureia aí ontem? De tarde. Vem cá, mané. Vem cá, mané. Vem cá. Tá usando a bengala de novo, hein? Não, cá. A perna está machucada antes. Está machucada? Está machucada. Que bom, né? Logo às 5 horas da manhã, a velha acordando eu pra fazer, pra limpar o terreiro, eu estou com a perna machucada, mané. Não posso estar trabalhando assim, não, mané. Eu tenho a idade de estar trabalhando logo que você não. Entendeu? Você estava bonzinho ontem, vovô? Não, mas a velha está muito exigente. Quer que a pessoa... O que é, vovô? Está muito exigente. Para subir o degrau, sobe rápido que o solo, vovô. Mané, olha. Sim. Mané. Eu tinha imaginado aqui uma área de lazer, vovô. Eu ia fazer um laguinho para os patos. Eu ia fazer um negócio do galinheiro. Sim, sim. Os patos ficam aí. Os patos sempre viveram sem piscina. Isso aqui, mané. Olha. Vai botar aqui. Sete de um lado. O senhor calculou ontem, foi? Sete de um lado. Rapaz, quem teve comigo foi o pedreiro e disse tudinho. O ureia disse a mim como é que vai fazer. Sete mesmo aqui. Dá sete de um lado, sete do outro. E aqui, olha. E os banheiros, banheiro? Não, para ser banheiro não. Banheiro só vai gastar água. E água não é assim não para a pessoa estar... Mas depois que a pessoa faz as coisas, tem que... uma baciazinha, mané. Uma baciazinha com água. Para todo mundo. Sim, mané. É, mané. E um litro d'água daquele com dois litros d'água, entendeu? Eu sou sargento, é coisa de tal. Entendeu? Você é, mané. Tá bom. Tá certo. Aqui, mané. Olha. O que? Mané. Aqui, olha. Mas tu vai fazer o que aqui? Quarto, mané. Tu vai fazer quarto aqui também? Aqui, mané. E Bernardinho, porra. E Bernardinho? Hã? Bernardinho. Bernardinho vai... 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 Vai falar para... Para... Dá mais quatro aqui e mais dois ali. O senhor vai fazer vinte... Peraí. Dá vinte e quatro. Vinte e quatro. Tu vai fazer vinte e quatro aqui, vovô? Vinte e quatro. Na boa, tranquilo, tranquilo. Olha aí, lá, retada. Olha aí, lá, retada. É claro, vai... Ele vai se mudar, porra. Lá, lá, é lugar bom. Lá, é lugar bom, abertado. Ô, vovô, peraí. Tu vai fazer vinte e quatro aqui de safadeza, vovô? Fazer vinte e quatro de safadeza, não. Vinte e quatro de amor. Vinte e quatro de amor. Entendeu? Entendi. E aqui, mané, aqui, ó. Aqui vai ser, vai ser o bar. O bar. Entendeu-se, mané? É aqui onde vai ganhar dinheiro, né? O senhor disse para mim uma vez que bota uma dose e vai botar Guaraná e coisa... Entendeu-se, mané? Ninguém pode saber disso, não, né, vovô? Não, mané, é o seguinte. Na primeira dose de uísque, nós botamos uísque mesmo. Certo. Na segunda dose, nós já botamos meia a meio. Guaraná e uísque. É. E gelo. É, e gelo. Gelo vai ser de água de coco ou é? Gelo de água de coco? Gelo de água de coco. E da terceira dose em diante, o camarada não quer tanto faz mijo como Guaraná, como água, amarelo, tudo é uísque. A dose é quanto? O senhor vai vender a dose é quanto? 20 conto mesmo. A 20 conto mesmo. Quase o preço de uma garrafa tinte, é, Lu. Não, 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 não. Mané, bebe quem pode e arroça o nó quem tem dinheiro. Porque quem não tem, fica em casa comendo a velha de casa. Fica em casa comendo a velha de casa. É, é. Agora, tu não vai mexer nessas meninas daqui não, né? De que? Tu não vai mexer nessas meninas daqui não, né? De onde? O senhor não vai mexer nessas meninas daqui não. As meninas que eu quero, Mané, as meninas que eu quero, eu não quero negócio de mulher nova aqui não. Oxe. Meu negros, não, não, não. Mulher nova dá prejuízo, entendeu? Entendi. Mulher nova só vai dar prejuízo. As mulheres que eu quero a partir de 40 anos. A partir de 40. As mulheres a partir de 40 anos. Ela sabe arrochar o nó, mas melhor. E é, vovô? É, mulher de 40 anos pra lá, ela tem experiência. Experiente, já fez muito, né, velho? E mais, Mané. Pai é folote. Não, e o que é que tem? Fica folote, ela fecha as pernas. Fecha as pernas, tá tudo apastado. Entendeu se puder? Entendeu se puder? Mané, Mané. Entendi. Algumas nem menstruam, menstruam, né? Não, e nem fica buchuda. Nem fica buchuda. Nem fica buchuda, nem menstruam, porque a que menstrua, aí o caba perde 3, 4 dias de movimento. Eu sei, vovô, tu tá achando, tu tá achando que é fácil assim, vovô, essas coisas, vovô? De que? O senhor não queria fazer um comercial na rádio, não? Eu, eu, aí o Mané, você deu uma boa ideia. Quer fazer? Você deu uma boa ideia. Eu posso falar. Você não tem a sua rádio? Não é a rádio de Bill? A rádio de Bill, que é amigo seu, do pessoal. Tu faria? Tu faria? Eu faço como é? Peraí, deixa eu fazer aqui. Eu faço agora. Pronto, deixa eu pegar aqui o telefone, deixa eu botar pra filmar. Deixa eu botar pra filmar. Deixa eu temperar a gai ganta, peraí. Aí tu diz assim, o senhor pode dizer assim, ó. Alô, moçada, me chamo Luiz Dusson. Quem quiser trabalhar, moças de 40, 45, quem quiser trabalhar, aqui o trabalho é sério. Não fala na rádio que é um puteiro, que é um cabarelão. Se for pra trabalhar, dá pouco nome. É, se você quiser dar... Se você for dizer pra trabalhar, aparece pouco. Agora diz que é pra roxar o nó, aqui aparece muito, ó. Muito breguinho. É, velho. Vai, vai, peraí, peraí, deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu pegar bem o senhor aqui. Vai filmar, vai filmar a minha gai ganta também? Não, é não, é só o áudio aqui. Só o áudio, só pra eu mandar pra rádio. Ah. Vamos lá. Um, dois... Deixa eu temperar mais minha gai ganta, peraí. Vai, vovô, vai. Beleza. Boa ideia, vovô, eu falo com o Bill. Isso aí, tu vai ganhar... Isso aí pode ser que apareça 10, 15, agora é um teste, né? Não, do jeito que for, tá feito, tá, 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 do jeito que for, tá boa. Tá bom, meu senhor, tá bom. Sem perna? Não, mas, viu, tem de tomar que tá tudo beleza. Eu quero que tenha tomar que pode. Vamos lá, vai. Um, dois, três e... Alô, turma querida. Se você estiver aí com as garotas a partir de 40 anos, que queira trabalhar arroçando o nó, entendeu? Vocês podem procurar Luiz do Som, que tem aqui uma vaga, a partir do mês de outubro... Qual mês que não é que tá agora, mas não é? A gente tá agora em setembro. Em outubro já tem. Em outubro já tem pronto. Final de agosto pra setembro. A partir de setembro, do final de setembro pra outubro, já vai tá aqui, entendeu? E o dinheiro que elas vão ganhar? O dinheiro que vocês vão ganhar. Cada arroçada de nó que vocês vão fizer, tem 50 reais pra vocês, entendeu? Agora tem um impostozinho, sabe? Mas... Ainda do dinheiro delas, vovô? Era melhor tu dar um dinheiro a mais pra elas. Fica quieto aí, mané. Fica quieto, tu não te mete nas coisas dos outros, não, mané. Te mete nas coisas dos outros, não. Tu não paga imposto, eu não pago imposto, e por que a menina que vai arroçar o nó não paga imposto? Tá bom, meu filho. Imposto... Imposto da metança. É? Imposto da metança.